O cara que você dormiu faz 3 horas Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Bom dia, galera do canal Bom, seguinte, primeiro que a gente tá começando a filmar porque a gente vai pra encarnação Uma cidade aqui do Paraguai, Curepipé, que eu nem sei direito Eu sei que a gente fez com a Argentina, entendeu? Que é por isso que a gente tá indo pra lá E que essa digníssima pessoa aqui, ó, tá assortando Me perguntou as 10 vezes se eu não ia começar a filmar, entendeu? Então, é isso, né amor? Você quer falar alguma coisa? Hoje é seu aniversário Aniversário também O que mais? Então, e daí hoje amanhã é meio fresco O Felipe tá de rir Ele dirige que as duas monopulantes estão todos perfeitinhos, seguros E vai ser um momento tranquilo, divertido, pra gente conhecer a encarnação Vai ser diferente, vai ser legal Porque das poucas viagens que vai ter pela nossa vida Eu acho que é só uma terceira viagem Acho que é por aí Quase 5 anos de casado, nossa gente, é sofrido 3 anos de casado, mas 5 anos de gente, sério E é isso, vamos aproveitar É, e como vocês podem perceber, ele tava mesmo com vontade de começar a gravar, né? Porque acho que ele nunca falou tanto, não sei não Como falou tanto no meu vídeo que você falou agora Mas é isso aí, a gente tá indo com o Felipe e com a Rebeca Vou feirar aqui pra vocês poderem ver eles, tá? Pera aí Felipe, Rebeca Que sempre tá nas nossas viagens aqui do Paraguai Ah, é, porque no vídeo passado Foi em Vila Rica, né? E agora a gente tá em Encarnacion Então o Felipe e Rebeca sempre com a presença aqui garantida, entendeu? E a Jenny Kelly, que é o carro dela, entendeu? Sim, tem nome Então vamos embora, que vai ser muito divertido Eu achei que você ia ver o pão, né? É Você ia ver o pão, né? Olha, que lindo Coisa linda É, literalmente, isso aqui é um pantanão Coisa linda É sobre Do nada vaca no meio da rua Se bem que lá em Casapá tem vaca em qualquer canto, né? Aqui Ah, em nome de Jesus É A gente não É sobre Do nada, né? E é isso Gente, só pra vocês verem Eu acho muito louco O pedágio do Paraguai Eu acho muito louco que os bombeiros aqui É meio que voluntário e meio privado Sério? Os bombeiros são todos voluntários, né? No Paraguai, né? Cara, e é um negócio extremamente necessário, ainda mais em uma cidade grande, mano Treinamento, salário Olha, que legal O Felipe tava explicando aqui que eles estão Eles pegam, tipo, pedindo dinheiro, assim Pra contribuir O que é mesmo? Que eu buguei? Pra contribuir com os custos deles Porque eles não têm financiamento do Estado É tudo bom Ele não agra a sua voz Pra aparecer no vídeo Nossa, gente Eu não achei que você tava gravando Eu estava nos bastidores O Felipe acorda Minha voz do Felipe é tão grave Aí chega com a mão, chega tão agudinho É, Feitão Ai, bonitinho Aqui tem muito cachorro, gente Nem casapá, né? Eles falaram que aqui é menos Menos fluxo de dogs na rua Mais idadinho Ai, um pedágiozinho do Paraguai Opa Nem sei se você tá meeporando Aqui eu acho que é do Estado mesmo Ai, gente Bem tipo praia É isso que eu tô falando Nossa, passa o pedágio Tami, praia É isso que eu tô falando Você já começa a ver Calma que a gente vai passar uns lugares bonitos Tem umas pontes que a gente passa Se quiser ficar com a câmera preparada aí Nossa, que chique Não, praia mesmo Que haja carro aqui No Paraná aqui é assim, né? Fila de carro Carro mais bonitinho Os dogs e tudo Nossa Ai, que legal Que lindo Enorme É porque aqui a praia é o rio, né? Praia de rio Ai, que lindo Gente, Felipe e Rebeca vão localizar a gente nesse rio aqui Vai, galera Os turistas Qualquer Esse é o rio Paraná O mesmo rio que corre por todo o Paraná Chega na usina hidrelétrica de Itaipu Desce pelo Paraguai Vai até a Argentina formando o Mar Del Plata em Buenos Aires Nossa, que cultura E cinco anos depois então hoje Vai também seguindo Vai até o Uruguai Nossa, águas internacionais aqui Os peixes falam lá que tá Eu sou uma carne aqui no Mãe Tá na sua ainda Trabe Mas vai bem do ladinho Ah, Paraná A carne é Paraná Não, e meu marido tá na fome Gente, olha que ela tá um pão Eu quero um pedacinho também Eu quero ver que tá com fome Gente, é bem farofa aqui essa praia Gente, só pra poder situar vocês A gente tá chegando aqui na cidade de Encarnacion Que é no Paraguai É partindo onde eu fazia o internato Lá em Casapá E aqui é divisa com a Argentina Que chama Poçadas Por isso que na cena anterior Eu coloquei chegando já vendo a Argentina Então várias vezes vocês vão ver eu colocando Paraguai e Argentina Porque a gente consegue enxergar Uma cidade de um lado, Paraguai Que é Encarnacion E outra cidade do outro lado Que é Poçadas, Argentina Era uma sensação muito diferente Muito doida Agora conheçam um pouco da cidade Que eu fico tagarelando pra vocês Mostrando tudo Isso porque no meu dia a dia aqui Em Pedro Juan e Ponta Porã Eu já vivo, né Por exemplo, aqui na minha casa Eu moro no Brasil E quando eu saio de casa E eu olho pra esquerda Eu já vejo o Paraguai Então eu tenho esse dia a dia De ver dois países ao mesmo tempo No meu dia a dia Mas ver dois países Que não é a minha naturalidade Ainda assim era diferente Então fiquem com o vídeo E conheçam um pouquinho de Encarnacion, Paraguai E depois a gente vai pra Poçadas, Argentina São todos Ah, é verdade É verdade É um ônibus É um ônibus São São Bódromo É um ônibus É um ônibus É um ônibus É um ônibus Primeiro do Brasil Os dois primeiros São São Bódromo Ai, gente Vocês estão vendo alguma coisa Que a gente está fazendo Trabaixada Mas olha só que legal Um negócio de pernaval Isso que eu ia falar Imagina você fazendo faculdade aqui Isso que eu ia falar Vem pela Argentina E aqui é pertinho do Rio Grande do Sul Aqui dá cento e pontos de quilombo Duzentos e pontos de quilombo Sério? Aqui é mais... Cadê o... Praia São José Vamos ser Isso Aqui é onde tem mais... É mais a praia O pessoal vem pra se banhar É aqui Aqui não é divisa seca não, né? Não Não, é ponte A gente vai... A ponte aqui é bonita Ali é ponte Tanto que aqui... Ah, o papo é do lado do McDonald's, né? O papo é do lado Olha, gente Olha a praia Aqui o pessoal vai Ai, praia Vamos, papo Olha, tem cheque Agora é o McDonald's Vamos ver aqui o Mc Donald's E eu quero ver o papo Aqui o Mc Donald's E aqui é a próxima A nossa faculdade Que é dessa... Dessa sede aqui Sede de Encarnacion Olha, gente, olha o papo Gente, olha o papo De Encarnacion Gente, a beira-mar Gente, tem um búfano Olha ali Tem um restaurante topzinho ali, gente Olha o papo Tem bastante Tem pizza hut Tem tudo E a praia, gente É o papo E a beira-mar Não tô acreditando E a gente ia... Mãe, essa internet podia ser aqui Só acho Outro padrão de vida, gente Outro padrão de vida Gente, é muito praia Eu tô em choque É, também Isso aqui é coisa que é da época Do Paraguai Que eles tinham de... Não sei o nome da época Também ligou de farinha Mas tem uma vaca de égua Não, ó É uma vaca... Tá rarito Tá rarito, né? Não sei o nome Rato Sério? É a capital do... Gente, aqui onde a gente tá É Encarnacion Paraguai E lá onde eu tô filmando, ó Já é possada Você tá vendo? Então é a fronteira aqui Brasil-Paraguai Ô, Brasil-Paraguai, beleza Paraguai-Argentina Ai, gente Tá emocionada Você tá curtindo a brisa aí, hein Com a nova vó O cabelo tá atinado É aqui, gente Gente, o nosso prédio também É meio da mara aqui, ó Sério? Gente, olha ali A praia tá ali Gente, a gente tá no bó A gente não é não, viu? A gente é... Tá bom pra você Gente... Olha ali Ali é nosso prédio, disse que É, viu? É pertinho É pela mara aqui, gente Disque é aqui, né? Disque, daí nós chegamos lá Não, não Tem reserva aqui não, moça É o de trás dele Então o Mike não pega de costas, né? Olha, eu aluguei o da... Eu aluguei o da frente O da frente Acho que é o da frente, gente É realmente aqui mesmo Que a moça me mandou Eu... E aqui é o mais perto do mar, né? Teoricamente do rio, né? Teoricamente Não, é bem perto de poçadas Ele tem... Aqui não é movimentado, né? O aqui? Não sei, acho que é que ele é o amor Eu acho que deve ser aqui Porque tem gente que acha churrasqueira Ô, gente, não é esse não Ô, gente, não é esse não Ai, a gente queria esse Oh, Deus Vamos pro próximo Será que é o próximo? E também lá no Pax acionamento ali Olha a torre de carro Vamos continuar Eu falei que as eu de trás dele Gente, é aqui mesmo Eu achei que eu tava equivocada Ela tá empolgada Eu tô empolgada? Ela se impressionou Ela me esperava Ela me esperava? É porque eu falei Gente, não é esse não no vídeo, entendeu? Mas é assim É assim Sim, só pra ser a vida Só pra ser a vida Tô empolgada Tava já direto com o rango aberto Ai, que diferente Tá bom? Eu tô empolgada Ai, que lindo, gente, a gente tem uma charrasqueria aqui, ó, charrasqueria, olha que lindo, ai, que lindo, a gente fala português, sim, todos brasileiros, então já entende a nossa forma de falar, sim, nós trabalhamos com respeito correio, os portes de carne, todos vão vir à mesa, vocês não formam para a barriga, vocês vão servirse do buffet, temos pastas, ensaladas, panes artesanais, tablas de frio, comida oriental, temos frutos de mar, e também temos um buffet, aparte, tem um buffet que é o Rincón Criollo, que está já direcito, com nossa sopa paraguaya, fechua, o lado mais conhecido, então, todos esses, vocês têm incluído no preço por pessoa, é R$94,500,00, está bem? Esse é com o descuento, aceitamos igual, por aí, se tem ainda real, a tarjeta também, os sábados e domingos, se tem tarjeta continental, aí depois, para que tenham em conta, esse contipunto, essas coisas, não sei, sim, ah, que bom, está bem, graças, ai, que lindo essa, eu quero fazer em casa já, um prendas, tchau, tchau. E aí Gente, olha essa que delícia, aqui tem camarão, pão, um molho, deixa eu pegar um rongarinho de preço, porque chubata, sushi, vai ser cofinho? Hoje é chorizo, carne e água. Eu quero chorizo. Peraí, vou comer. Gente, é muito lindo aqui, né, olha lá, ali a churrascaria, né, a churrasqueira, aqui é dos doces, ali é os comendinhos mais caseiros, ali é oriental, aqui, gente, tem uma infinidade de coisas, vocês viram aí, né, no vídeo. Gente, perfeito, aqui ó, é só de sobremesa, olha só o tanto, lindo, né, nem vou filmar, mas que tem muito mais gente aqui, né, mas olha isso daqui, infinidade de coisas. Gente, olha isso, não, olha isso daqui, perfeito. Ai, eu tive que vir filmar pra vocês, porque, olha isso daqui, isso daqui é bem típico daqui, eles falam que é o fajor, né, mas é bem típico do Paraguai, a gente tá no Paraguai aqui, a gente não foi pra Argentina ainda, né, mas a churrascaria aqui, olha só, gente, que delícia, não sei nem qual que eu pego. Gente, peraí aqui depois de tanto comer, né, sobremesa, comer rodízio, comer massas, camarão, pra tomar um chá dia, gente, tá até acabando aqui, mas, gente, olha, que lugar incrível, que lugar incrível, sério, a gente foi muito bem atendido, todo mundo, assim, muito educado, perguntando se tava bom, se a gente tava gostando, se a gente pensava de alguma coisa, cada hora, cada hora gente se perguntava, o pessoal tava perguntando, sabe, incrível, aí no finalzinho, um cházinho digestivo, também fez uma diferença, né, eu até aqui sentada, ó, que aqui já é a saída, né, e aqui o buffet, ó, e aí eu dei uma sentadinha aqui no sofá, né, pra dar uma relaxada, daqui a pouco a gente entra lá no nosso Airbnb também, que a gente reservou três horas de entrada, e depois acho que a gente ainda vai pra Argentina hoje, que segunda, sexta, tem trem pra poder passar, depois é só de ônibus ou de carro, né, e a gente quer ter essa experiência do trem, então, se preparem, que ainda tem muita coisa, tudo aí. Oi, aniversariante! Hello! Chegamos aqui no Airbnb, a gente vai ficar, vocês vão se sentir em casa, né? Entendi, entendi! Vamos fazer um tour aqui, pra vocês poderem ver como que é aqui mais ou menos, tá? Tá, então, aqui é a porta de entrada, aí a gente já tem essa visão aqui. Bom, você tem que abrir lá e fechar pra você ver aí. Ah, amor, pra quê, gente? Aqui, ó. Ai, gente, é tão chique que o negócio, que eu fui vir aqui fora pra demonstrar pra vocês, eu apertei aqui a campainha, ó. Entramos, isso aqui, então, é a porta, né? E aí, aqui, é a sala, o meu segurante ali. A sala, ó, aí tem uma mesinha com quatro cadeiras, ali é o sofazinho, TV. Tá, ó, é bem decoradinho aqui, gente, é tão novo, é novo, né, gente, aqui esse lugar? Tem nem um ano construído, né? Recém-inaugurado. Então, ó, aí ali a sacada, a gente já vai pra lá. Aí, aqui, interfone, cozinha, olha só que gracinha, com forno, fogão de indução. Olha, e é bem compactinha, ó, tem várias coisinhas aqui, tá vendo? A gente trouxe umas comprinhas também, ó, então tá aqui, olha, tem máquina de lavar, cafeteira ali, tem umas panelinhas aqui também, ó, tá vendo? Sanduixeira, micro-ondas, geladeira, né, com freezer. E aqui também tem isso daqui, ó, tá vendo? Então tem bastante coisa, dá pra passar um bom tempo aqui, hein? Aqui é a janelinha aqui da cozinha. Não, detalhes, né, detalhes. Aqui é a janelinha do outro quarto. Tá, aí a gente sai da cozinha, né, e aqui a gente vem pros quartos. Oi, gente, cadê o povo? Ah, deve estar ali. Esse é o quarto, então, que tem duas camas de casal, tá? Guarda-roupa bem bacana mesmo, tá? Os guarda-roupas. Então, duas caminhas de casal. Olha, tem um quadrinho aqui decorativo lindo. E aí, aqui tem um banheiro, tá? Olha que fofo. Gente, tudo bem limpinho, tá, viu? Eu, um super espelho e aqui o chuveiro, tá? E olha só, aqui como não tem janela, então tem esse traquinho aqui que fica sugando, ó. Veja o costume aqui, né, gente? E aqui tem outro quarto. Tá usando? Que lindo! Ai, gente, de bem-vindo. E aqui é um outro quarto, tem cama de casal, uma TV. E ali também é a sacadinha. Olha a nossa vista, gente. Para todo, né, Felipe? Mostra aí a nossa vista. Hummm. Adelante. Então, aqui é a nossa sacada, olha. Aqui já é a prainha, né? Aqui é o rio. É um rio, uma praia de rio. E aí, bem ali é a praia. Então, a gente consegue ter essa vista bem linda aqui. Aqui, ó. Tô na sacada da sala, tá vendo? Sacada da sala, churrasqueira, cadeirinha. E esse é o apartamento que a gente vai passar o final de semana todo aqui, que hoje é sexta-feira. A gente vai embora domingo. Então, é isso, gente. Acho que eu nem mostrei a sala detalhada aqui para vocês, né? Olha só, tem um... Ai, meu pai. Um móvel aqui, né? Bem bonitinho. O marido eu fazendo parte aqui do negócio. Mesinha de centro. Tapete. Estão bem gostosinho. Ai, muito bom, gente. Muito bom. A gente tá muito feliz com a escolha que a gente fez aqui do Airbnb. Valeu a pena. Gente, a gente tá aqui deitada no nosso quarto aqui. E agora que eu vi, me dei conta, né? Que é a nossa... A janela aqui desse quarto é pra praia Rio, né? E ali na frente, ó. Essa cidade aqui é a Argentina. É Poçadas. Agora que eu me dei conta que, tipo, a gente tá no Paraguai, né? Aqui em Encarnacion. E a gente tem a vista do outro país, da Argentina. Cara, é muito doida a cidade com fronteira, né? Meu Deus. É, só uma observação assim, né? Mesmo, né? Do nada a pessoa aqui. Gente, minha cara... Nossa, eu tô com a cara de cansada. Olha aqui, um olho fundo. Vamos ver se tem essa luz. E você tá de boa, hein? Tá de boa. Preguiça, ó. Cansaço. Gente, a gente tá no elevador do carro. Tentando fingir plenitude. Os meninos foram... Tá, aqui assim... O estacionamento tem dois andares. E a gente tá no segundo andar. E agora a gente tá dentro do elevador. E o técnico deu um... Pra mim foi assim, gente. Só não tem realista. O momento muito voga. Iniciou muito com a transição. É, foi do nada aqui. É porque... Gente, vocês já andaram nesses elevadores assim, de prédio de carro? Elevador de carro assim, de prédio. Eu sou muito matuta, né? Fala sério esse negócio. Eu só queria deixar registrado esse evento. Que eu nem ia filmar. Mas foi tão impactante. Tão impactante. Ali, ó. Tá vendo? Eu comecei a falar aqui no blog, né, gente? Tem nada. Vocês entenderam? Eu não sei se vocês entenderam, né? Que era um elevador de carro. Mas é isso. Ok, agora a gente tá aqui na... Como que é? Ferrovia? É, Ferrovia. Eu treino. É que eu nunca andei, gente. Daqui nem é normal pra mim, né? Então a gente tá aqui na Ferrovia. Vamos atravessar a fronteira de trem. Vamos atravessar a fronteira de trem. E aí, como eu tinha falado pra vocês, só funciona de segunda a sexta, né? E a gente quis ter essa... Essa aventura. Essa experiência. De atravessar a Argentina, Paraguai e a Argentina de trem. Então, aqui estamos pelas. O que nós achamos lá, né? Sim, galerinha. Que legal não? Que legal não. Não. Mas eu trouxe um pouquinho. Ai, que lindo. Faz bandeira. Ai, que lindo. Faz bandeira. Olha que lindo. Que bandeira do Paraguai na Argentina. Ai, que lindo. Tá entramos no trem. Gente, não dá muito pra filmar aqui, ó. Tá vendo? Não dá muito pra filmar aqui pra vocês, mas... Ó, a gente tá começando um rio, ó. Tá vendo? Que legal. Que legal. E o trem faz piuiiii. Não faz piuiiii. Não faz piuiiii não. Faz piiiiii. Pra mim é piuiiii. Gente, tô organizando sordinho por causa aqui, ó. Indo num trem. Entendeu? Aqui foi a Argentina. Pronto. Boa sala. Encarnação. Chegamos. Argentina. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Vem o... E esse casal, mano. É. Essa é uma sorveteria bem famosa aqui na Argentina. Chama Cremolat. E tem lá na divisa de fãs de Iguaçu também. Com... Porto Iguaçu, né? E a gente vai experimentar essa sorvete tão famosa aqui na Argentina. Bem gostosinho o lugar. Que lindo. Abra comigo, baby. Nossa, inglês e espanhol. A gente tá aqui numa casa de vinhos, queijos, presuntos, não sei o que... Passeando, gente. Passeando. O tamanho da pata. Da pata? É. É uma pata. Eu sei que a Rebeca vai comprar uns vinhos e vai dar R$13,00. Dá R$13,00, R$20,00, R$15,00. É. Nem baratinho. A Mariana vai ficar... É, a Mariana, minha amiga, é que vai gostar. Deixa daqui. Estamos em casa. E olha só o que a gente fez. Uma pseudo tábua de frios com pratos. Eu e a Rebeca... E Felipe, né? Felipe, teve a contribuição dele aqui. É. E a Rebeca montou isso aqui, né, gente? Se vocês virem, vocês vissem o que... Como que eu coloquei isso daqui. Mas é isso, ó. Fomos na Argentina. Compramos essas coisinhas aqui. E aí, ó. É isso aí, né, galerinha? Essa é a nossa janta. Vamos aproveitar agora. Pizza também da Argentina. A gente já comprou ela pronta, assim. Só gastamos aqui na hora, gente. Olha a cara dessa aqui. Já tá boa, hein? Meu pai. Agora a gente vai cantar parabéns. A gente vai cantar parabéns aqui, ó. Que a Rebeca e o Felipe prepararam. O... Qual que é o nome do Brasil aqui? Chocotone. Olha. O Chocotone vai cantar o choc. É o que a gente tá tendo, né? É isso. Vamos finalizar o dia de hoje aqui com vocês. Pra gente poder amanhã começar um novo vlog. Um novo dia. Amanhã a gente quer almoçar lá na Argentina. Tomar um café também. Tem alguém tentando colocar a TV aqui. Tomou um café da tarde também lá na Argentina. Então vai ter muita coisa ainda aqui. Eu vou encerrar o dia de hoje. Porque pra não ficar muita coisa também, sabe? Num vídeo só. Mas... Amanhã tem mais coisa. Acho que hoje teve bastante coisa legal também. Pra vocês poderem ver, né? E é aniversário desse lindão aqui, ó. E a gente vai continuar comemorando, né gente? Acho que ele merece. Não só um dia. Mas vários dias de comemoração aí. Pela vida dele. E... É isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo muito a vida de vocês, gente. Sério. Obrigada mesmo. De coração assim. Por estarem aqui, tá? Então deixem feliz aniversário pro Jean Carlos aqui embaixo. Independente de... De quanto tempo faça que esse vídeo tá sendo postado. Porque não vai ser recente. Tá? É... Mas deixem aqui as suas solicitações pra essa pessoa. E o que vocês quiserem saber aqui de encarnação. Pulsadas, né? Do Orbe NB que a gente ficou. É... Perguntem aqui embaixo também. Eu vou tentar deixar o máximo de informações possíveis. Aqui no box de informações. Mas perguntem também. Comentem, tá? É muito importante aí pra mim. Então se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilhe com as pessoas. E deixa seu comentário aqui, tá? Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Até o próximo vídeo, gente. E tchau. Beijo. Até o próximo. Ah, que bonitinho. Que Deus possa te usar poderosamente. Vai fazendo homenagem no meio da live. Um grande abraço. E assim nós encerramos em nome de Jesus. Essa campanha de dois dias. Emocionado. 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 Você é especial. Tchau. Tchau.